E aí galera, passando pra avisar vocês que esses são alguns itens grátis limitados confirmados pra hoje, dia 23 de junho, tá? Então vamos lá. Essa coroa aqui, gente, tá programada pra tá saindo 3 horas da tarde do horário de Brasília, tá? Os estoques não se sabe ainda, mas se seguir aí, né, os outros, as anteriores, vai tá sendo aí por volta de 3 mil de estoque, tá bom, gente? Vou tá deixando aí o link pra vocês na descrição do vídeo, esse é um possível link, fiquem atentos aqui no Twitter, né, e no Discord do criador, tá, gente? Aqui, ó, ele colocou a votação e ela é que tá ganhando aqui pra ser lançada hoje, ok? Então tá deixando tudo na descrição do vídeo pra vocês, tá? 3 horas da tarde do horário de Brasília, tipo, daqui a pouco, gente, fiquem atentos, ok? Essa coroa aqui, gente, tá programada pra tá saindo 7 horas da noite do horário de Brasília. E os estoques vão depender aí, pessoal, dos seguidores que a Débora conseguir, tá? É o seguinte, se ela conseguir bater aqui, ó, os 6 mil seguidores aqui no Twitter, ela vai tá lançando aí com 5 mil cópias. Se ela não conseguir bater esses 6 mil, gente, falta muito pouco, muito pouco mesmo, ó, quase uns 200 só, gente, falta muito pouco. Então se ela não conseguir, vai tá lançando com 3 mil de estoque, tá? Se ela conseguir, é 5 mil de estoque, então 7 horas da noite do horário de Brasília, ok? Essa coroa aqui, ainda não se tem link e ela vai tá soltando, gente, lá no Discord dela 10 minutos antes, normalmente ela faz isso, tá bom? Então fiquem atentos aí, vou tá deixando pra vocês o Twitter e o Discord da Débora na descrição do vídeo também, ok? Essa coroa aqui, gente, ela tá prevista pra tá saindo entre 7 e 10 da noite e 7 e 35 da noite do horário de Brasília, tá? Os estoques, pessoal, dependem aqui, ó, dos likes nesse post, ok? Então se você tem Twitter, vem aqui e já dá aquele like, ok? Aí, ó, cada like é um de estoque, tá bom, pessoal? Isso aqui é um possível link, vou tá deixando pra vocês na descrição do vídeo. Fiquem atentos aqui ao Discord deles, porque eles vão tá fazendo aqui uma chamada de voz, tá? Vai só clicar aqui, ó, e aí vai tá entrando aqui já por volta das 7 horas da noite, tá bom, pessoal? Então eles vão tá lançando aí entre 7 e 10 e 7 e 35 da noite e os estoques dependem, né, dos likes, ok? Todos os links na descrição do vídeo. Essa coroa aqui, gente, ele vai tá saindo a qualquer momento, o criador vai tá avisando 10 minutos antes, tá? Com 2.500 cópias, ele deixou aqui, ó, é um link confirmado, tá? Então ele colocou aqui, ó, 2.500 cópias hoje, né? E vai avisar 10 minutos antes de tá lançando, ok, gente? Esse machado aqui pode tá saindo a qualquer momento até meio-dia, né? 12 horas de amanhã do dia 24 a qualquer momento. Ele vai tá avisando aqui, gente, 30 minutos antes, tá? Ele colocou aqui no Twitter. Vou tá deixando pra vocês, né, o possível link do item aqui, o Twitter e o Discord do criador, tá? Pra vocês ficarem atentos, tá bom, pessoal? Só ficar aqui olhando, ó, em Anoucementes, beleza? Essa cartola, pessoal, pode tá saindo a qualquer momento. Isso aqui é um possível link, não se sabe estoque ainda. O criador colocou aqui, ó, que seria hoje, colocou votação, tá? E a vermelha ganhou, tá, gente? Então seria hoje, dia 23 de junho. Então a qualquer momento aí, fiquem atentos, eu tô deixando pra vocês o link do Twitter e o possível link do item pra vocês na descrição do vídeo também. Então a qualquer momento não se sabe estoque, tá bom, pessoal? E essa bolsa aqui, gente, ela vai ser lançada assim que a criadora, né, bater mil seguidores aqui no Twitter. Ó, falta aí, gente, 400, um pouco menos de 400. Fiquem atentos aí, vou tá deixando pra vocês o link do Twitter. Se você tem Twitter, vem aqui, já segue ela aqui, gente, pra tá lançando, né, essa bolsa. Mas ela também não falou nada de estoque, tá bom, gente? Esses são os itens de hoje, tá? Por enquanto, se sair mais algum, gente, eu sou bem em cima da hora, eu vou tá avisando na comunidade pra vocês e tal. Fiquem ligados aí, tá bom? Boa sorte a todos e até a próxima! Boa sorte a todos e até a próxima!